O Presidente da República, João Loureiro, foi condecorado este domingo em Dakar com a Ordem Nacional do Leão, a mais alta distinção do Estado do Senegal, pelo seu homólogo Maxal. A Ordem Nacional do Leão do Senegal foi criada em outubro de 1960, ano em que o Senegal obteve a sua independência. O Presidente João Loureiro está em Dakar para participar no 8º Fórum Internacional sobre a Paz e Segurança em África. A decorrer sob o lema, a África face a choques exógenos, desafios à estabilidade e à soberania. O Fórum de Dakar foi instituído em dezembro de 2013, em Paris, durante uma cimeira, França-África, sobre a luta contra o terrorismo. O evento reúne chefes de Estado e de governo africanos e parceiros internacionais. Legenda Adriana Zanotto